Aproveito então a oportunidade, mas nós estamos aqui reunidos por culpa da Marta. A Marta é a culpada, porque a Marta, sendo psicóloga, anda a analisar as pessoas certo e descobriu que analisando as mulheres havia muito para dizer, não é? Principalmente aos homens ou às próprias mulheres, Marta? Olha, ainda cá estava a dizer isso, eu acho que é aos homens e também a nós próprias, porque nós temos alguma frustração, porque nós próprias não conseguimos encontrar referências muitas vezes nossas para nos guiarmos, porque às vezes podemos estar a sentir-á e num minuto a seguir já é outro, um dia podemos acordar e é uma certeza, uma filosofia que nós agora queremos levar pelo resto da vida e num dia a seguir já é outra, diferente. Isto é muito difícil. Não, basta tudo, uma hora ou cinco minutos. Mas olha, o espetáculo tem mais. Tu não sabes nada. Não sei, eu calculo. Sabe cozinhar um belíssimo coelho e eu explico, Marta, é que nós temos aqui uma rubrica que é Eu Realizo o Meu Dia, em que entregamos uma câmara de filmar a uma figura que durante um dia grava aquilo que bem lhe apetece e mostra depois como filme do seu dia. E mostramos o filme deste senhor. Faltam-te as asas agora. De anjo. Foi assim um verdadeiro espetáculo. Eu recomendo até a visita ao nosso Facebook, porque tem lá o dia de Gonçalo da Câmara Pereira, ele é que é difícil de perceber, mas vamos então ao espetáculo. O espetáculo quer de quanto tempo? O espetáculo tem uma hora e cinquenta, quase duas, e tem um intervalo de dez minutos. Para a pessoa pensar naquilo que já foi dito no próprio espetáculo. Para haver uma pausa, porque eu acho que antes desinervo-me e tenho que fazer uma pausa. Muito bem, vamos então lá perceber as mulheres. Ora, veja. No liceu havia sempre pessoas de tipo, não é? Eu era do tipo complexada. Mas havia outros tipos. Por exemplo, havia a maluca. Lembram-se da maluca. Era tipo achana maluca. Quem era a maluca? Era despreocupada, desbragada. Era muita porreira. Fazia partidas. Era muita popular. Chumbava aos anos todos. E o que é que foi? E vestia-se como cria e então. E dava-se muito bem com os rapazes. Sabem estas? Que se dão muito bem com os rapazes. Pois dizem, as gajas são umas falsas umas com as outras. Depois haviam outros tipos. Por exemplo, eu sei que é chato falar deste tipo, mas somos todos adultos e temos de ser fortes. Que era a porquita. Também me custa falar disto. Porquita assim no sentido de dada. Era tipo vanda à porca. Tinham sempre nomes assim, não tinham? Era a Vanda, a Rebeca, a Sabrina, uma Ruta ou outra, a Samanta. Ui, se alguém descobriria uma Samanta, a porcaria era total, não era? Era o ex-libris da... Quer dizer, há nomes que não dão uma chance a uma pessoa, não é? Mas só para vos falar assim mais um, por exemplo. Havia a Fofinha. Lembram-se da Fofinha? Opa, era muita querida. Opa, muita querida. Era assim, não sei porquê. A minha chamava-se Patia. Chamava-se Patrícia, mas insistia para que a tratássemos por Pati. E tinham sempre nomes assim, não era? A Pati, a Fifi, a Lilia, a Xixi, sempre assim, não é? Era... e era... Não sei porquê. Ela tinha sempre assim um cabelo, tinha os apontamentos todos. Mas era das que davam, não era as cabritas que não davam. E era muita querida, muita generosa, muita maternal e tratava-nos por miga. Elas, por exemplo, nós tínhamos um feixe ou qualquer coisa, tínhamos um blusão ou qualquer coisa. Era isso. Elas falavam connosco a abrir e a fechar o nosso beijão. Pá, linda, tens que ver pelo lado positivo, amor. Claro, entenda, amor. Isso é compreensível. E se tínhamos um botão mais curioso, elas abriam e fechavam. Abriam e fechavam. É. Isto deve dar um gosto de fazer, Márcia. Mas vamos aqui. Eu não começo por ti hoje, começo pelos dois da ponta. Porque estou ias falando da porquita, da fonsinha... Não, mas peraí, eu estou aí da chuscada. Porquê? Porque puseram estas coisas... isto é uma coisa de contexto teatro. Agora foram escolher uma parte, que até estou preocupada. Puseram aqui nomes. Puseram aqui nomes. Puseram aqui nomes as pessoas. E há pessoas que estão a ver e sentem-se... Ai, não. Isto são exemplos. Podia haver estes nomes ou podia não haver. Sim, a gente já sabe que a ruta não existe. Eu queria dizer isso. Ou que existe mesmo. Não, existe. Uma ruta à outra, Cristina. Foi o que eu disse. Exatamente. Mas à medida que ias fazendo a descrição, aqueles dois ali na ponta iam-se rindo, iam-se lembrando... Eu tenho que dar os parabéns, porque foi um retrato absolutamente fiel. Na verdade, tudo aquilo que lhe foi dito, eu não tenho mal nenhum, eu não tenho que estar preocupada com aquilo que foi dito, nem com os nomes, porque é o perfil absoluto e completo daquilo que me aconteceu, por exemplo. Obrigado. Mas olha, estamos na fase das miúdas ainda. Claro, claro. Sim, preparatória e secundária, não é? Exatamente. Sim, foi. Preparatória, é um bocado precoce. Porque tu só tinhas uma ginha na tua época. Mas já não te lembro, já foi há muito tempo. Não me lembro de nome nenhum. Aliás, nem lhes perguntava o nome. Para quê? Para me esquecer. Quer dizer que nem nada. Para que está a fazer minha tranquilidade. Olha, Gonçalo, tu dás sempre uma classe a isto, que eu nem sei. É que sei que não dá tempo. Mas olha, vocês têm a noção que nós, em miúdas, se calhar somos um bocadinho mais complicadas ainda do que quando crescemos, ou isto piora com a idade? Ah, eu acho que só piora. Eu acho que é basicamente o mesmo, mas nós aprendemos a disfarçar um bocadinho estas coisas. Características. Continua a haver a porquinha. O que a Marta diz, eu tenho razão. Eu acho que a mulher é um ser fantástico e por isso é que nós estamos aqui a falar delas. E nós estamos a falar deles. Porque acorda de manhã, está muito bem. Passado cinco minutos, está mal disposta. Depois, passado cinco minutos, está nervosa. E eles têm que perceber. Eles têm que perceber. E as que não são assim, são muito esquisitas. Não é? É verdade. É uma psicóloga. Mais vale assim. Não é? É para, esta não me dá muitos problemas, deve ser aqui algum defeito. Qualquer dia rebenta. Não percebi. Qualquer dia rebenta, quando elas não têm muitos problemas. Não, não, é sério. Quando não são assim, está aqui qualquer problema. Isto é perfeito demais, não pode ser. Vai mais cedo ou mais tarde, ela vai puxar de uma arma e vai me catar. Sim, é sério. Eu penso nisso. Sim, sim. Mais vale ser logo. É, mais vale ser. Mais vale. Até nisso, quer dizer, eu disse porquita que até é uma coisa engraçada. E tu dizes logo porca que é uma coisa que magoa. Está-te a perceber? Não, ela disse o nome da amiga dela. Isso é chato, é chato. Eu disse o nome da sua amiga. Uma boa se for contra ela. Se não for, não tem mal. Ah, não sei. Porque o homem tem a entender. Tudo o que sai da boca do homem tem assim... É mais... É. Nós podemos dizer as coisas de uma maneira mais... Eu aí discordo. É uma beleza. Discordo? Mas também há a versão masculina dessas mulheres? Também há porquinhos. É verdade. Nós mulheres tornamos as coisas mais leves, mais suaves. Sim, sim. E eles exageram. Embrutecem as coisas. É verdade. Vamos então despir as mulheres e saberem... Já? A ideia que os homens têm quando elas se despem. Foi fácil, afinal. Como é que as mulheres se despem à frente umas das outras? Foi no liceu que eu às vezes... Que eu comecei a perceber como é que as mulheres se despem à frente umas das outras? E eu queria falar disto. Porque às vezes tenho uma ideia. Se calhar é uma ideia minha. Que os homens acham que quando nós estamos todas juntas naquele registro de estamos todas a arranjar para sair ou vamos dormir a casa umas das outras? Eu acho que eles acham. Tipo, que nós damos longos abraços. Muitas desnudadas. Assim só com um conjunto espetacular. Paramos tudo e damos um abraço assim do nada. Ou então que dormimos assim em conchinha. Você tem esta ideia? Que os homens têm esta ideia? E eu por acaso também gostava de falar desta coisa dos conjuntos espetaculares. Assim... Não contem com isso. Não contem com isso. A gente nunca sabe onde é que está a parte de baixo a ver com a parte de cima. É sempre um inferno que a gente vive. Ou então até aquela parte de baixo dá com aquelas calças mas a parte de cima não dá com a parte de cima porque se está a ver as alças. Então temos que pôr... Não contem com isso. É em dias muito raros. Muito raros. No Valentim. Ou com o Valentim. No Natal uma coisinha assim com um polinho branco para ser diferente. Uma coisinha. Mas também há uma coisa que é. Não vos quero magoar. Também eu tenho atenção aos sentimentos das pessoas. Mas às vezes também sinto que não dá muito gozo usar isto com vocês. Porquê? Porque a gente compra aquilo. Normalmente aquilo é caro. É caro. Pronto. E nós gostávamos que vocês dessem valor. Não sei. Uma frase, uma atenção, qualquer coisa. Ah! Que belo material. Ah! Ah! Que bem que este tom fica com a tua tex. Qualquer coisa. Uma palavra. E vocês em 20 segundos querem ver aquilo no chão. É assim. Por isso é que continuam a merecer aquela flanela meio descozida. É isto. No fundo... Não combinam. No fundo é isto. Mas tu és homem que deve dar muita atenção à lingerie de uma mulher. Por acaso, gosto, gosto. Gostas. Comentas, dás um agrado a uma palavra. Ah, hesitares. Não, não, não. Até te ponho a passear. Olha, passei-me lá um pouquinho. Mas ora, se não combinar, não te importas. Mas tu pões-a passear de um género grado. Mas também... Está-me a parecer... Também ando-te perguntar porque a coisa que normalmente é às escuras que se... Porque é que gastam o dinheirinho todo, não é? As conservadoras. As conservadoras. Afinal, não são. Mas, por exemplo, fazes com a minha idade e já não vejo nada, nem. Tanto é melhor estás briga. Ah, então tu é que estás às escuras. Ela não. Vocês têm alguma importância para os homens? E falemos na generalidade, não estou já a dizer, não estou a particularizar no vosso caso, mas os homens dão alguma importância à lingerie que nós usamos? Muita. Eu dou. E às combinações? E se a cueca faz pandan com a parte de cima? Muito. Dou mesmo muito. A sério? Mesmo muito. Eu sinceramente não. Embora seja um passo para o outro passo. Para ela ficar no chão, mas pronto. Não, não, acho que uma mulher, uma lingerie, uma boa lingerie, uma lingerie bem combinada, acho que faz parte de uma sensibilidade fantástica de uma mulher. Dou muita atenção a isso. Tu não dás nada, já disseste. Não. Dou atenção relativa. Mas há uma coisa que eu não percebi, há pouco nesse monólogo, diziam que não tinham tempo para combinar a parte de cima e a parte de baixo, depois queixavam-se que nós queríamos que a lingerie fosse para o chão o mais rapidamente possível. Há aqui uma certa... O quê? Não, acho que a combinação... Se a combinação não é certa, querem terá o mais rapidamente possível, não é? Não, mas quando a gente compra é caro. E nós gostávamos que vocês, nesses dias raros, dessem valor, mas vocês... Os raros. Os raros. Os raros. Os raros. Tem que ser todos os dias. Exatamente. Isso é errado. Uma visão errada. Acho que tem que ser todos os dias. Aquele dia tem que ser todos os dias. Pronto, mas se houvesse uma motivação maior da vossa parte... Tipo... Era todos os dias e não era só... Exatamente. Pronto. E depois é muito raro a gente conseguir que um conjunto fique no posto daquela roupa. Por exemplo, a camisola da Melania hoje... Eu também falo disso, senão, o teu topo... Exatamente. Não dá com todos os tiais. Exatamente. Não se pode pôr em um sutiã muito rendado, um sutiã de cor, porque não dá. Algumas alças muito claras. A sua cueca hoje é de tudo. Ora, só é um inferno que a gente vive todos os dias. Eu gosto de cuecas de cor de carne. Até eu está bem, está perfeito. Por acaso... Porque cada vez mais as roupas são transparentes e evitam situações desagradáveis. A cor de carne é sempre o melhor. Vocês gostam da lingerie cor da pele, aquela beige, assim... Depende da forma, claro. Depende do dia. Depende do tecido também. E acima de tudo depende da roupa, não é? Ah, da roupa. Claro. Não gosto de quando se vê aqui atrás. Não gostas de ver alças à mão? Não gosto de ver. Cuidado aí atrás. Porque vê-se. Isso está certo. Pronto, eu estou deixando. O cuecão também não gosta. Vamos àquela fase do mês. É que os homens acham que nós estamos sempre com o período, de certeza. O que eu consigo, é que ainda há homens que têm este tipo de discurso. Que é do género. Ah, não sei o quê. Sabem as pessoas que estalam. Mas não são os homens, são elas. Mas eu gosto de pô-los assim. Ah, não sei o quê. Vocês queixam-se. Mas vocês só têm o período uma vez por mês. E nós temos que fazer a barba todos os dias. Olha! Nem isso vocês andam a fazer. Está bem? Nem isso vocês andam a fazer. E eu vou dizer uma coisa. Vocês agora puseram na cabeça que barba de três dias é sexy. Ora bem, é a mesma coisa que eu dizer assim. Vou andar sem sutiã, porque é sexy. Não é sexy, é badalhoco. Estão a perceber isto que eu estou a dizer? E eu gostava mesmo de esclarecer isto até ao fim. Barba de três dias, oição. Fica bem ao Brad Pitt. Ou se tivermos ligeiramente alcoolisadas, ao Dr. House. Acabou! E fica bem ao Brad Pitt, porque está numa revista. A gente não o pode alcançar. Se ele viesse aqui, picava, incomodava e ia ser enxuvalhado. Está bem? Desculpem lá que eu te devolvo um bocado com isto, porque estou cansada desse discurso. Olha, olha... A tua é de quantos dias? É de duas semanas, mais ou menos. Não é três dias. Tu até já admitiste aqui que é uma coisa que te aborrece, é fazer a barba. Aborrece muito fazer a barba. Isto é desleixo total. Não é desleixo, não. Isto é preguiça. A minha aborrece-me a água que vocês gastam para fazer a barba. Está ali a torneira aberta, uma data de tempo para vocês fazerem a barba. É das coisas... Pode ser uma máquina. O meu marido, careca, como vocês sabem. Portanto, além da barba, faz a careca. São quase duas horas para a torneira. Agora percebeu porque é que ela é careca. O marido é um dia mato. Agora percebeu porque é que ela é careca. Tu és homem para estar dois ou três dias sem fazer a barba? Não, faço todos os dias. Sempre? É a primeira coisa que faço também. Porque não queres picar. Mas há uns que começam, sabes? Pois, acho que a barba é... Pica, é a mim incomoda. Há uns que começam com aquele discurso do género. Ah, eu por acaso não posso, que eu tenho a minha pele muito sensível, por acaso eu todos os dias não dá. Olha, esse discurso também já está um bocadinho batido. Achas mesmo que a barbazinha de dois dias ou três é desleixo puro? É desleixo e é incomodativo. Então se assume a barba como visual... Sim. Exatamente, exatamente. Ou não faz todos os dias. Com pouca água. Mas eu não concordo. Eu acho que há homens que ficam muito xis com a barba de dois ou três dias. Depende dos homens, da cara, do estilo. Eu tenho a minha pele muito sensível. Eu não vou ressar-me entre todos os homens que têm barba mal feita. Os nós. Os nós. De ver, de ver, de ver. Ah, ver. Estou a falar de ver. Ah, tu gostas de olhar em sete homens, achas que fica bem. Uma barba de dois ou três dias. Fica bem, por exemplo, o Brett Peter, o momento estava de ver se ele tinha realmente... Eu nunca ouvi-te ao vivo. Não, mas ia logo ver se picava ou não. Por exemplo, o urinho é desleixado. Mas há homens que têm uma cara bonita e que até ficam melhor. Alguns, alguns favorecem. Que os favorecem. Por exemplo, quando têm uma cara de muito bebê, ou assim, às vezes a barba dá num ar assim um bocadinho mais... Mais maduro. Estou a ver. Sim. Ninguém se entende. Ah, aqui acha que é desleixo. Ah, aqui é desleixo. Ah, aqui é desleixo. Não sei o exemplo que fez das mulheres, nem as mulheres se entendem. Não, mas isso é normal. Não, não está daqui a dez minutos. É outra coisa. Oh, Cristina, é como há homens que gostam das mulheres com a depilação, não é? Não sei se queres abrir esse fecheiro ou não. Não, já abrimos. Há homens que gostam da depilação, outros não gostam. Acho que é um pouco igual, não é? É melhor. Igual até me arrepiai. Quem gosta ficou preso uns anos de tempo. Não, mas é verdade. Então vamos aos casais felizes. Vamos aos casais felizes. Há os que andam de mão dada. Há os que estão beijinhos. Há os que têm mercados juntos. É um cimento. Não há nada pior que casais felizes, para não. Não há nada pior. Às vezes estamos assim todas juntas a falar de vocês, assim, coisas normais. Todas juntas. Ai, não sei o que, estava ali uma faquinha e eu pensei, olha, vou cortá-lo todo aos quadrados. Oh pá, foi muito estranho, porque eu vi, pá, estava mesmo perto de uma faca e parece que estava a ver a cena toda, pá, até me assustei comigo, sabes? Vou cortá-lo todo aos quadrados, ponho numa arca e coiso. E muitas vezes, há uma que sais assim. Oh pá, não sei como é que vocês conseguem viver assim. Oh pá, eu e o Paulo, por acaso, nisso estamos muito bem, por acaso, nós? Oh pá, a sério, deve ser muito difícil para vocês viver assim, oh pá, eu para cá. E a gente diz, olha, digo-te uma coisa, se tu tens uma relação assim, agarra isso. Agarra isso, oh pá, que é muito raro, duas almas, oh pá, encontrarem-se e haver essa fusão. Pá, tão perfeito, eu digo-te uma coisa, estou feliz por ti, sabes? Ah, tão muito afeliz por ti e por ele, sabes? Que sempre está raro, a sério. Agarra isso. É agora encontrar os estais casais, Marta, aos que mandam de mão dada, aos que dão beijinhos, vão ao supermercado juntos, aquilo é tudo o paraíso. Sim, a gente às vezes encontra e ficamos muito felizes por ele. Ficamos muito felizes por ele. É um aborrecimento, uma coisa assim, é tudo nita, é tudo zé, ninguém discute. Vocês não gostam que as mulheres vos deem a luta? Claro. Discutam? Claro que sim, de vez em quando, só lhe a pimenta numa relação. Eu não gosto de nada dessas coisas. Não gosta disso? É, eu gosto de amiga, isso, não tem sempre tanto, não concordo. E que chegas a casa às seis da manhã, mas ela dá até um beijinho. Ela devia dar, não dá, mas viria dar. Não é porque queres sopas e descanso, queres sopa de calminha, ele não, ele quer as coisas mais... De verdade, também uma ver, mas deve ser daqueles partos das mulheres. E toda a gente sabe que depois da discussão vem o verdadeiro amor. Ah, por isso é que vocês gostam da discussão. Eu não gosto da discussão, e ele gosta, eu não gosto, eu estou mais com ele. Não, eu gosto de ficar a casa. Eu gostava disso, de vez em quando, de vez em quando. Não faz mal nenhuma. Porque elas ganham sempre. Isso é verdade, isso é verdade. Não vale a pena, de facto. Não, eu concordo com ele. É verdade. Nem que seja por cansaço. E fé, é verdade. Nós ganhamos muitas vezes por cansaço, Marta. Sempre, sempre. Sim, eu falo ali, às tantas, não sei se suponha-se não, porque é melhor eles falarem, porque eles às vezes têm uma estratégia que é, ah, ela está estérica, não vou dar confiança, nem falo. Aham, sim. E pensam que isso é o melhor método. Só que, ah, vou bater com a porta, vou-lhe ao café. Tudo bem. Só que fica aqui. E os retorócteos depois, passado uma semana. Isso é que eles não contam, pronto. Portanto, muitas mulheres queixam-se e um dia falam dos seus homens como se estivessem só a falar dos seus homens e demais, nenhum daquele género. Sabes qual é que é o problema dele? O problema dele é que ele tem muita dificuldade em falar dos sentimentos, entende? Só estão a falar... Portanto, os homens que não têm sentimentos inventam. E porque têm que falar, porque senão nós vamos indoidecer-los até eles verem formigas imaginárias no teto. Portanto, é melhor. Isso é verdade. Falarem, mesmo que inventem qualquer coisa. Por exemplo, uma coisa muito simples, uma historinha, não, sabes, o que eu sinto é... Mesmo que seja uma coisa inventa, mas não se ponham em coisas muito complicadas, depois não sabem como é que é onde... Sei lá, é melhor. Uma coisinha. Nós satisfazemos-nos com pouco, porque é do género. Ah, ele agora está-se a abrir um pouco, não vou forçar mais. Isto é o que eu consigo dar agora. Pronto. Mas tem que dar alguma coisa. Tem que dar alguma coisa. Não é aquela coisa de... Pronto, não é um monólogo. Não, foi uma mulher. Uma mulher não se pode contar a verdade. Oh, Cristina. A Marta agora vai cortar esposos, mas... Ai, és daquelas, tens de ver super feliz. Sou. Ela é fofinha, ela é fofinha. Eu sou fofinha. E ao início, quando começamos uma relação, é normal querermos ter essa conversa e essa descoberta, mas depois com o tempo e com o dia-a-dia, eu chego a casa dos ensaios, porque eu estou no Teatro Maria Vitória, chega... Sim, uma revista que se chama Humor com o Humor se Paga e vocês têm que ver, porque vai estrear brevemente, em Outubro, no Parque Maria, no Teatro Maria Vitória. Um grande elenco. E há camionetes, há camionetes para lá. Há camionetes, há camionetes. E eu chego a casa do Teatro de Madrugada, cansada, está o Mário a deitar-se. Vai fazer massagens no Vespés. Vai-se deitar, portanto, andamos desencontrados. Nestas fases... É o melhor, é não se encontrarem muito, é o segredo. Não, não, não. Mas temos uma vida muito... Ora estamos a trabalhar juntos, ora não estamos. Eu acho que isso dá esse equilíbrio e faz com que não haja tantas discussões e quando há também não... Mas tu gostas de discutir e não ouvir nada do outro lado? Ora estou piada. Não, não. Há? Não. Tu queres que digam alguma coisa do outro lado? Claro. Sim, já se diz. Nós inventamos a porrada. É a única maneira de falar uma mulher. É dar-lhe um beijo. Não. É dizer mentiras. Não. Não, não. Dizer mentiras. Mas é um inventar a tal história. Dizer mentiras e ela percebeu que a gente está a mentir. E ela diz assim, não estou a acreditar. E cala-se. Não. Porque não quero acreditar que a mentira que se está já a ser apanhar uma mentira. Tanta gente diz a mentira e exagera uma mentira. Cala-se, não dizem nada. Pô, está bem, acredito no tudo. Não, não. Acredita, não cala-se. Há uma filha que os homens têm também que é, há um assunto delicado qualquer e eles pensam assim, se eu nunca mais falar deste assunto, pode ser que ela se esqueça. Pois é, totalmente o contrário. Nós temos uma memória de um fã. Exato. Cresce o rosto. É verdade, são curiosas. É como tu sabe. Cresce o rosto. É que são muita curiosas. E, portanto, não. Porque se eles não falam, é do género. O que é que ele está a esconder? O que é que ele tem mesmo? Mas numa discussão, não haver argumentos, e nós estarmos a falar de alhos, e eles irem pescar bugalhos, e não falarem dos alhos, como nós estamos a falar, dá uns nervos, e depois, de facto, a nossa memória, nós vamos armazenar tudo. Sim, sem memória mesmo. Tudo. E não vale a pena hoje dizerem uma coisa. Não, porque nós sabemos. Não, mas se não, é literal, porque tu disseste isto, 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 vírgula, isto, isto, isto. Não, e depois acaba, é sendo como tu queres. Que diz ele ou ela? Eu. E é? As mulheres quando dizem sim, não. Há sempre um momento na vida de um homem, que um homem diz assim à sua mulher, é sempre tudo como tu queres. Sim, é. Sim, é. Quando vocês pensam que tomaram a dianteira num assunto. É porque, o que é que eu quero dizer isto? Porque eu acho isto uma beleza da nossa parte, que eu estou cansada que as pessoas não reconheçam. Que tomaram a dianteira num assunto. Que agora foram vocês que mandaram. Reparem bem na beleza disto. Fomos nós por trás. Quero que atentamos tudo para dar essa ilusão. Se a nossa vida correr bem, toda a vossa vida corre bem. Experimentem todas as áreas da vossa vida começam a correr bem. Agora eu vou dizer uma coisa. Se a nossa vida correr mal, vocês não têm estrutura para aguentar. Não têm, não vale a pena insistir. Não têm, hein? Eu vou dizer, olha, se a nossa vida correr mal, olha, estão a ver um ralo, vai tudo para ali abaixo. É família, é filhos, é dinheiro, é tudo. Agora se a nossa vida correr bem, oh meu Deus, cantem os pássaros. Já o contrário, não se verifica. Porque se vocês andarem muito felizinhos... Isso pode-nos enervar. Porque a gente não sabe de onde é que vem. Portanto, vocês já perceberam. Não podem misturar nem grandes tristezas, nem grandes felicidades. Exatamente. Mas nós somos assim, então, disto. São, são, são. Eu vou dizer uma coisa. Nós somos desequilibradas, todas desequilibradas. Todas. Todas estão aqui, somos o teu. Já estamos a dizer isso à meia hora. Eu nunca nem digo assim, ah, desculpe, não concordo, porque aquela senhora, por acaso, não, é profundamente desequilibrada. E como disfarça melhor, ainda é mais desequilibrada. E, portanto, são pessoas... Mas achamos que ninguém sabe. Que é um segredo que a gente guarda, estás a perceber. E, portanto, isto é difícil, reparem, isto, que nós estamos a ouvir e te a ver, isto é difícil para os homens terem uma linha condutora para se seguirem. Mas nós também vivemos com estas próprias incoerências. Imagina, nós estamos sempre, ao minuto, a sentir coisas. Ai, agora contentes. Ai, afinal não é. Ai, é frustração. Ai, é desan... É uma tortura um bocadinho ao centímetro e ao milímetro cá dentro. E isto nós temos que aguentar. Eu posso fazer uma pergunta. Quem são felizes assim? Olha, momentos espetaculares. Não, mas eu concordo contigo. O facto é essa montanha-russa, não é? Nós nunca ficamos de outra maneira. Como é que a gente sabe? Pois é, isso. São felizes. Ótimo. E quando estão tristes, e nós não perguntamos, ficam chateadas. Quando estão contentes e não perguntamos, ficam chateadas a mesma. Exatamente, porque eu também falo disso. Então, quando a gente diz assim, elas perguntam. Então, achas-me, estou um bocadinho gordo. Estás um bocadinho... Gonçalo, mas tu nunca caes no primarismo de responder a verdade. Não, não, mas o problema não é assim, certo? Tu não respondes a verdade. Não, confirmo, confirmo. Mas não é assim que... Se ela diz que sim. Não, querida, estás ótima. Estou nada, agora estás tu. Estás gordo. Não, não, é sempre... Não, isto é verdade. Eles, coitados, não sabem como respondem. Nós somos um inferno, um inferno. É que a gente pergunta a querer ouvir alguma coisa, não é? Eles nunca dizem aquilo que a gente quer. Eles não sabem exatamente o que é que nós queremos que eles digam. Se estiverem bem atentos... O meu marido já nem me responde. Não, mas diz isso, isso, isso. Mas olha que o silêncio pode ser dramático. Eu digo, eles já não dizem nada. Eu digo, estou bem, estás bem. Estou bem, 10 mil vezes já nem digo nada, depois começam-me a dizer, não, estás mal. E eu, estou mal. Ah, mulher, já disse, estás bem. É o estresse. Como é que vocês analisam uma mulher? Como assim? Porque nós, apesar de todas desequilibradas, temos aqui umas nuances, umas para as outras. Eu acho que a mulher é um ser humano fantástico. Sim, mas fantástico porquê? Porque dá luta? Porque é preciso perceber? Por tudo isto que foi descrito agora, não é? Por estas confitabilidades. Estão nos inervando? Por um desafio constante. Claro que sim, mas nós também aprendemos a viver com isso, não é? Já sabemos que é mais... Agora, começa a haver alguns casos... Nós também não temos grande possibilidade de escolha. Há mulheres e há mulheres. Nascemos para sofrer, a gente. Ah, quem tem a escolha, não. Aliás, somos educados para as mães, para sofrer. Mas quando nós estamos chateadas, vocês deviam tentar perceber e ter sensibilidade. Mas às vezes não se percebe. Por que é que vocês estão tão chateadas, não é? Mas não vale a pena estar a perguntar. Por que é que estás chateada? Não, mas às vezes é preciso perceber que é para tentar encontrar a solução para aquele momento, não é? E às vezes é impossível encontrar a solução, não é? Então, nessas ocasiões, se calhar resultavam um elogio e uma distração, em vez de estarem sempre... Porque costuma-se dizer que as mulheres é que estão sempre a perguntar. Não, mas aí tu dizia, já estás a fugir ao assunto. Não, não. Nós dizemos que as mulheres é que estão sempre a perguntar. E o que é que tens? E o que é que se passa? Muitas vezes são eles que passam a vida a infernizar-nos. Então, olha, nem de propósito. Oh, Miguel, eu estou a falar para a regia agora. Vamos a ver T7, porque é mesmo quando o homem pergunta à mulher o que é que tu tens. E às vezes vocês chegam a casa e nós estamos com uma cara. E vocês perguntam o que é que tu tens. Não tenho nada. De uma vez por todas. Não tenho nada. Não é igual. Não tenho nada. Não tenho nada. Pode querer dizer. Se for um não tenho nada a despachar, já não tenho nada. Olha, pode ter um esgar de boca aqui. Não tenho nada. E a mão também pode ser. Se for um não tenho nada rápido, pode querer dizer. Esfuma-te enquanto é tempo. Um não tenho nada ligeiramente mais para estouros. Pode querer dizer. Estou a fermentar de ódio. Mas é fingir que sou civilizada. Ou então, tenta adivinhar, por favor, porque eu não estou a conseguir desbloquear. Ou então, lembra tudo o que fizeste mal nos últimos 15 dias e apresenta-me como lista que vai ser mais fácil. Agora, mas vocês não, porque vocês têm um raciocínio que eu digo uma coisa. Eu não sei onde é que vocês vão lá buscar. Eu não sei o que caminho é que segue cerebralmente para se chegar deste ponto A e este ponto B. Não consigo. Vocês cheguem a este raciocínio. Se ela disse que não tinha nada, é porque não tem nada. Oh, meu Deus, isto lembra a quem? Isto lembra a quem? Onde é que se vai? É que a gente não tem esse caminho. A gente não sabe lá ir. E é aflitivo. Como é que vocês escolhem isto? Quer dizer, não sei. Mas olha, vocês quando perguntam o que é que tu tens, já sabem que vem um problema a seguir, não sabem? O quê? Vocês já perguntam a medo o que é que tu tens. Nós temos sempre a esperança de que as mulheres algum dia na vida digam exatamente aquilo que estou a sentir naquele momento. Eu sei que isso é impossível, é um cenário impossível. Ah, vocês podem saber a minha resposta? É, esse é o foco. É, não é? Não tenho nada. E queremos, há vezes, por isso é que se tem que distinguir. Se ela não tem nada a despachar. Aprenda, aprenda. Se ela não tem nada. A resposta é sempre que não tenho nada. Mas há diferenças. Há um não tenho nada a despachar, quer dizer aquilo, e há um não tenho nada mais pastoso. E aí é que se tem que afinar o ouvido, repara. Tem que se afinar o ouvido, a acústica, porque é para aprender aquele tonzinho. Porque o que faz um gênio é uma fincha de uma janela. Ou tu soltas lá para fora no momento certo ou ficas cá dentro. Depois começamos a pensar tudo aquilo que fizemos mal. Espera aí, deixa eu ver o que é que vai seguir desta vez. E portanto, se tiveres, não tenho nada a despachar, é, olha, vais-te embora sem ressentimentos, sem orgulhos, nem tipo, onde é que está a manteiga, que normalmente está aqui. Nada, é isto embora. Se for um não tenho nada, mais pastoso, aí já há uma margem. Agora, se vocês, nesse não tenho nada, pensam, olha, não tenho nada é porque não tenho nada. Isto é daquelas vezes, sabem, quando há uma amiga em vossa casa, diz assim, mas o que é que tem a tua mulher? Não tenho nada, ela diz, não tenho nada é porque não tenho nada. Não, eu acho que esse é o verdadeiro problema, posso dizer só uma coisa. E nós achamos que não é isso. Não, às vezes têm, mas não querem mesmo partilhar. Às vezes têm, mas não querem mesmo, por exemplo, coisas de trabalho ou não sei o quê. Mas normalmente eu acho que eles dizem muito o que pensam. Mas eu te insisto um bocadinho, eles gostam, depois também desabafaram. Às vezes. Sim, sim, mas normalmente eles dizem o que pensam. Nós é que achamos que eles são como nós, que têm outra coisa, não é? Exato. E não é verdade, às vezes não é. Só quero saber, só quero saber se vocês, os três, saíram daquilo ligeiramente mais elucidados. Oh, Cristina. Eu. Não. Cristina, desculpa, desculpa, só interromper-te. Sim. Voltando um bocadinho atrás e muito brevemente, aquela outra parte que é, é sempre tudo como tu queres, muitas vezes é porque vocês também não dão ideias nenhumas. Ninguém chega à frente e aí temos que ser nós a decidir tudo. Ai, estás a discutir o teu marido. Eu gosto de uma mulher que decida. E saem daqui com outras ferramentas, não saem? Não sei o que é que te diga também agora. Não sei. Eu não tive nenhuma surpresa. Agora, de repente é tu saís daqui. Estou aqui a refletir sobre o assunto. Mas também chegou a uma conclusão. As mulheres estão aqui, muitas são, de facto, suas fantásticas. Se alguém te queres apostar como se uma mulher um dia deste disser assim, não tenho nada, tu vais pensar nesta nossa conversa. Eu já penso nisso. Vocês deviam ir ver o espectáculo da Marta para ficarem mais elucidados. Não, e depois vão ao Parque Meier ver a minha peça. Pronto. A Maria Victoria. Mas a tua, depois de estar todos os dias em cena e a da Marta nem sempre. Portanto, Marta, os próximos dias, onde é que vai estar a peça? Porque há muita gente aqui no Facebook a querer saber. Pronto, a peça está. Eu já estou com esta peça desde novembro e ainda não parei. No ano passado, sim. Exatamente. Está no São Jorge em Lisboa e no Teatro Confluência em Cascais. No São Jorge já está esgotado este mês e o próximo. Desde sim. Já só há para novembro. Tudo alunos. No Teatro Confluência ainda há para este mês, dia 25 e 26. E depois há... Eu normalmente estou às segundas, algumas segundas no São Jorge e às quartas no Teatro Confluência. Mas nós conseguimos ir vendo na internet onde? Ou não? No próprio site do teatro, por exemplo. Portanto, há as datas de 25 e 26 deste mês, no Confluência em Cascais, e depois as quartas-feiras de outubro e depois uma terça ou outra que às vezes faz. Oh, Marta, isto é uma peça de teatro ou é terapia de grupo? É, é terapia de grupo. Às vezes o que se passa ali é terapia. Porque eu sei que é um bocado clichê dizer isto, mas é uma energia, eu não gosto muito de falar de energias e não sei o quê, mas há uma energia que se passa ali e gira, porque para mim é terapêutico. Porque eu de cada vez que saio de lá, saio a sentir a vida mais leve. E há uma coisa engraçada que as mulheres saem de lá do género, pronto, vão se casar, arrastam os maridos e depois saem do género, ah, eles são assim, mas a gente adora-os, e eles saem do género, quer dizer, então afinal é mesmo tudo igual, mesmo que a gente mude de mulher, vai-te dar ao mesmo mais coisa, menos coisa, pronto. Muito bem, quem não conseguir para já ir ver a peça tem dois magníficos livros e trabalhos da Marta, que poderá aqui também encontrar o que somos todos nós, não é? Ou a família, ou a própria mulher, o Gosto de Ti é o mais recente e é um diário de um mês na vida de uma mulher, portanto vai encontrar aqui também muitas ferramentas, como eu vos dizia, para entender as mulheres, mas vá ver a peça porque nós, você na TV, aconselhamos mesmo e arraste o marido, arraste, como se arraste também até à terceira parte, nós já voltamos, até já.